Scarlett e o Anson está à espera do primeiro filho em comum com o marido, Colin Jost, como contaram várias fontes ao Peixe Six. Deve nascer em breve, sei que ela e o Colin estão emocionados, disse uma fonte. A Scarlett está grávida, mas tem mantido tudo em segredo. Ela tem se mantido muito discreta, acrescentou outra fonte. De acordo com o Peixe Six, a atriz, de 36 anos, começou a dar asas aos rumores de gravidez em junho, depois de ter faltado a vários eventos sobre o filme Black Widow, Viúva Negra. Até à data, o casal ainda não se pronunciou sobre a notícia.